Então, eu sou de Centro Brânia de Axixá, uma comunidade remanescente de quilombo, e nessa comunidade os meus bisavós, tios, bisavós, pessoal da minha família, da antiga, lá do começo do século XX, eles costumavam se reunir antes e depois das tarefas de trabalho, eles fumavam num boi, que é um tipo de narguilê rústico do povo de lá, e eles, cada um que fumava e passava para o outro, depois que fumava, dizia uma loa, que é uma ladainha. E essa aqui é uma das loas que foi repassada, de geração em geração, e chegou até no meu conhecimento, que é assim. Eu falei cá, minha flor, isso, minha carruzão. Ou dá-se rica, ou dá-se roca, requequecamba. Boliu tatu sararamba, lá no porto do Gurugué. Aportou uma canoa, trazendo um porco na proa. Mas quando eu vi berrar, eram dois gafanhutos na teia. E o vento era tão tanto que a canoa ia furando, carrapato vinha no leme e a mosca furando o pano, E tinha duas moroçocas no porão calafetando. E tinham duas moroçocas no porão calafetando. Tinha duas moroçocas no porão calafetando. E tinha duas moroçocas no porão calafetando. Dá-se rica, ou dá-se roca, requequecamba. Boliu tatu sararamba, lá no porto do Gurugué. Aportou uma canoa, trazendo um porco na proa. Mas quando eu vi berrar, eram dois gafanhutos na teia. E o vento era tão tanto que a canoa ia furando, carrapato vinha no leme e a mosca furando o pano. Tinha duas moroçocas no porão calafetando. E tinha duas moroçocas no porão calafetando. 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 Bom.